Vamos ver a análise do Rafael na semana que está encerrando para o Brasil hoje. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. Fabélia, tivemos uma semana interessante, uma semana curta, inclusive. Segunda-feira foi dia de Colombo, nos Estados Unidos, porém a Bolsa trabalhou normalmente e ela tinha a presença da chuva nas colheitas norte-americanas que deu um suporte para os preços. Na segunda e na terça-feira. Quando foi ontem, esse fator já perdeu um pouco de força e o avanço da colheita norte-americana pressionou os preços sobre Chicago. Também hoje nós temos relatório mundial do USDA e esse relatório tem uma tendência de ser baixista ou se não vier baixista, de uma forma neutra. e nós temos que ver como que serão esses números recebidos pelo mercado na parte da tarde. Por volta de uma, duas horas da tarde, nós já vamos ter esse relatório. Também nós temos outro fator novo da guerra comercial, que o Donald Trump prometeu sobretaxar mais produtos chineses e isso novamente volta para o radar dos investidores causando pressão sobre Chicago. Nós estamos com Chicago no dia de hoje, quinta-feira, na casa de 8,50 dólares o bushel. É claro que nós já vimos preços menores, de 8,10, que foi a mínima registrada nos últimos 10 anos. Mas não conseguimos ter força suficiente para romper essa barreira do 8,50, 8,60, dependendo do momento. Temos também o cenário interno com a política que aconteceu no final de semana. O dólar inicialmente reagiu positivamente, segunda e terça-feira perdendo valor perante o real. Mas ontem, após alguns anúncios do presidenciável Jair Bolsonaro, onde ele falou que o ritmo de estatização das estatais não vai ser tão rápido, o ritmo de privatização dessas estatais não vai ser tão rápido, e o investidor não reagiu positivamente com esse cenário. Também nós tivemos o relato ontem, às 19 horas, da primeira pesquisa pós-primeiro turno, sobre os presidenciáveis, a intenção de voto da população, e era aguardado com ansiedade pelos investidores. Com isso, o câmbio saiu de 3,70 e fechou na casa de 3,76. Registrando aquela volatilidade que nós confirmamos, que ele pode tanto flutuar para baixo, como qualquer motivo pode levar esse dólar para cima. Feito isso, nós temos presença de algumas empresas aqui no sudoeste goiano, que andou comercializando milho para safrinha de 2019, na casa de R$ 25,00, o limpo e seco, ou R$ 24,00 para entregar nas suas unidades recebedoras na região. Porém, esse cenário ainda é incerto para 2019. O produtor ainda busca melhores preços, então aconteceram negócios da mão para a boca, muito pontuais, sem contar que o produtor brasileiro e o produtor goiano está ao campo semeando a soja de 2019. Algo hoje estimado entre 30% a 35% do plantio. É um bom ritmo pela época do ano. E amanhã é o feriado no Brasil, então certamente não teremos dólar. É esperado, então, o mercado meio de lado e o produtor com totais atenções nesse plantio. Semana que vem, vamos buscar novas oportunidades e trazer os nossos produtores e clientes. Obrigado e um bom fim de semana a todos. Um bom fim de semana a todos, até hoje em dia.